Música Igreja Timor-Leste, se reem data fixo, visita Papa Francisco Nian, mais Timor-Leste. Ter informação na BIH, Tempo Barak, Nilaran, Papa Francisco se visita na São Balon, IH, continente, Ásia, incluídmos Timor-Leste. No delegado Roque Estão Nésia, men confirma o Dom Verzilho, cardeal do Carmo da Silva, SDB, quando a preparação do Macrê da Timor-Leste, Nian, Dom Verzilho Hateten, Igreja Católica, continua a comunicar o governo no entidades relevantes, Sira, mas betou agora se daqui a data fixo, o Sivaticano, quando a visita refere. . . . E aí 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 E aí